Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Imagens de beleza raríssima aqui na cidade de Glasgow. Estamos no Celtic Park, estádio com capacidade para 60 mil pessoas. É um dos campos mais tradicionais, não só da Escócia, como do Reino Unido. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes, promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Queria saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar no mesmo jogo? Tem muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Começam as emoções deste jogo. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Eu não vou dizer que é Angelo de Maria e mais 10. Mas muitas vezes é Angelo de Maria e mais 10 mesmo, ou se bobear 9 ou 8. Porque ele joga com todo mundo com a bola e principalmente sem a bola. Que jogador que é esse, a gente. É, é, acho que eu vou concordar com você. Passe para frente. Passou muito bem pelo alto. Opa, tirou dali do jeito que deu. Abriu ali pela direita. Cruzamento para a segunda trave. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Gol! Gol contra! É uma maldade para o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é para o torcedor que tem que aturar essa. Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. É, no futebol e na vida você precisa de sorte. Hoje eles ganharam um gol de graça. Fez a inversão do jogo. E vai! Ele não conseguiu levar perigo para a dufeza adversária. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Recebe Depay. Depay. A posição é boa. Depay. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? O gol é básico. É jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. O Lyon está atrás do placar, apesar de ter mais posse de bola. Decidiu jogar pela ponta. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá. Mandou um chute. Mais uma vez e ela não entra. Eu vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu estou comentando e comentando. A batida. E ele consegue afastar a pressão. Rafinha. Danilo Pereira. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Mandou a bola para o ataque. Veio a batida. Ah, mas essa chance era boa, hein? Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. E acaba arrumando a casa ali atrás. Mbappé. Está descendo com tudo ali pela esquerda. Cruzou a bola. E ele tenta afastar o perigo. Olha o chute. Para fora, mas foi por pouco. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. É um chute muito perigo, né? De Xílio. Tiago Mendes. De Xílio. De Xílio. De Xílio. De Xílio. De Xílio. De Xílio. Lucas Paquetá. Rafinha. Kimpembe. Arremesso lateral. Marquinhos. Marquinhos. Ele mandou a bola para frente. O Lyon ainda está atrás do placar no fim do primeiro tempo. Lá vem a batida. Lá vem a batida. Esse é o lance. Lucas Paquetá. Fez o lançamento para frente. Depay. Lançou para o companheiro. Passou pelo marcador. A metida de bola. Outro cruzamento. O Lyon. Faltou um ponto da linha na cabeçada. O Lyon. Que um monte de jogador dentro da área. E meia assíntese de gol. A próxima vez é melhor tocar os pôneis dois do pular. O zagueiro chegou para afastar a batida. Fez o simples e afastou o perigo. Thiago Mendes. De xílio. Chocou. Que beleza. Thiago Mendes Está encerrado o primeiro tempo do jogo Não bastasse estar perdendo o jogo Ele ainda perdeu o rumo e fez um gol contra Mas tem tempo para virar Precisa saber se vai ter futebol para isso A bola rola de novo O Young tem que colocar na cabeça No corpo, na alma, no fígado, no pâncreas Sei lá o que Que ainda tem muito jogo pela frente Só não pode botar mais ansiedade em pé E daí é que não vai dar certo Di Maria Esse é Mbappé Deixinho Chutão para frente Thiago Mendes Thiago Mendes Vai mandar a bola direto para o ataque Marquinhos Marquinhos Rafinha Di Maria Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Di Maria Thiago Mendes Ganhou a disputa de bola com autoridade Lucas Paquetá Marcelo Meteu a bola para frente Teremos arremesso lateral Inverteu o jogo lá para o outro lado Recebe de Maria Marquinhos A virada de jogo Rafinha Mbappé Mbappé Mais uma vez o Nome Salvou a pátria Lucas Paquetá Thiago Mendes Lucas Paquetá Metida de bola por cima É não ter o que fazer, né? Está perdendo o jogo Tem que atacar Está certo, Mauro Tem que partir para cima Não tem mais muito jogo pela frente Modestamente Se a gente concorda Só pode estar certo mesmo Milton Estou contigo Lava a batida Gol Agora a vantagem subiu para dois gols Tudo ficou mais fácil Pela bela matada de bola Deixando o jeito que ele queria E depois saiu para baixo Agora são dois de um lado e nada do outro Os caras já marcaram um gols Já marcaram dois gols Se vão marcar três Aí já é problema da defesa Ou do adversário Porque vontade e bola Eles têm Procurou alguém ali na frente Procurou alguém ali na frente Lucas Paquetá Ela vem por cima Sulto e gol Cruzamento na medida Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça Essa é a cabeçada de manual de procedimento Olha quando ele sobe de um estilo e categoria ao mesmo tempo A bola vai rolar de novo A diferença agora é só de um gol É um gol que muda o jogo e o astral da partida O momento é deles agora Meteu um bico nela Lá pra frente Vem o passe Olhou e cortou essa bola Rafinha Draxlam Draxlam Vem com tudo pelo lado esquerdo E ele chegou ali pra provar a conta Parece meio tarde né Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Lucas Paquetá Tentou o passe Jogou na frente Pra ver o que dá O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Até como se já tivesse acabado o jogo Di Maria Essa aí foi falta Veratti Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Só faltam cinco minutos agora Jogou a bola lá pra frente Está tentando chegar a linha de fundo Lucas Paquetá Opa Que beleza Lucas Paquetá Alguém precisa avisar Que está acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba Assim lá na frente O juiz Olhou para o relógio E encerra a partida O goleiro fica desolado Porque se ele não tivesse tomado aquele gol Ficaria tudo igual Algum comentário sobre a partida de hoje? E como é bom ver um grande futebol como esse Dá todo mundo de parabéns E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Obrigado grande Milton Leite Um abraço a todos vocês Amigos queridos Obrigado